Começa o programa, alô pessoal aí de cima, me ajuda aí meu irmão, isso! A gente começa o programa de hoje com um absurdo que aconteceu num dos maiores abrigos da Zona Norte aqui de Porto Alegre. Funcionários de uma agência humanitária contratada pela Prefeitura abandonaram o local, deixando para trás cerca de 500 desabrigados e animais que foram acolhidos lá. Repórter Gabriela Dias ao vivo traz mais detalhes pra gente. Boa tarde, Gabi! Oi, Mota, uma boa tarde pra você, pra todo mundo que nos acompanha aqui no programa. Eu falo aqui do Centro Vida, que fica localizado na Baltazar de Oliveira, Zona Norte aqui de Porto Alegre. Vocês vão poder ver aqui um pouco do abrigo. Aqui atrás a gente tem o pessoal do Cozinheiros do Bem, fazendo alguns trabalhos, inclusive de corte de cabelo aqui nesse momento. Depois à esquerda, nas imagens do Nildo Reis, vocês vão ver onde ficam a maioria das pessoas nos abrigos. Aqui a gente também é animais, só corrigindo uma informação, Mota. São cerca de 650 pessoas aqui, perdão, que já estão abrigadas, aliás, desde o início do mês. Tem gente aqui que eu conversei, a gente vai conversar daqui a pouquinho, que está aqui desde o dia 3, então, de maio. Mas vamos primeiro explicar essa situação que aconteceu, que seria envolvendo uma milícia aqui no abrigo. Eu quero esclarecer aqui, segundo o pessoal da Prefeitura e também do Governo do Estado, a situação já está controlada. Mas vamos tentar explicar para o pessoal de casa, porque eu sei que essa história, principalmente nas redes sociais, está circulando bastante. Vamos lá. Ontem à noite, por volta das 8 horas da noite, aconteceu uma confusão aqui dentro. Um dos voluntários, uma pessoa específica, que a gente não vai citar o nome nesse momento, teria entrado aqui com outras 25 pessoas e causado uma espécie de uma pequena rebelião aqui dentro. Ele teria pegado um microfone, aqui tem um microfone, para conversar justamente, né, com as pessoas que estão abrigadas, para explicar algumas situações. Ó, pessoal, a comida já está pronta, vocês podem ir para lá, podem pegar as doações nesse momento. Ou a gente vai ver que daqui a pouco tem uma fila aqui também se faz do CRAS, justamente para o Cadastro Único, para as pessoas que estão aqui, e também pessoas de fora podem vir aqui, podem se cadastrar nesse local para receber auxílios do governo do Estado. Então, tudo isso se faz através de um microfone. O que teria acontecido é que ontem, por volta das 8 horas, essa pessoa teria pegado o microfone e teria tomado conta, dizendo com outras pessoas, cerca de 25 pessoas, que eram um pouco mais fortes, seriam os lutadores, teria tomado conta do abrigo e ter dito, não, agora é eu que mando aqui. Houve esse conflito, então, com o pessoal da ADRA, que é essa companhia de ajuda humanitária, justamente, que estava cuidando aqui do abrigo. No momento, haviam cerca de 18 pessoas da ADRA aqui e houve esse conflito. Então, o pessoal da ADRA ficou assustado, ficou com medo de colocar em risco a sua própria segurança e aí eles saíram daqui. O pessoal da ADRA, Mota, já voltou. Na manhã de hoje, as coisas já se acalmaram. Esse voluntário, que em primeiro momento estava prestando auxílio e que daí teria tomado conta do espaço, foi o convidado a se retirar. Ele e essas pessoas que estavam com ele não estão mais aqui. E o pessoal da ADRA voltou a administrar, hoje, então, na manhã de hoje, o local. Mas é uma situação, a gente sabe, muito delicada. Há muita hostilidade por aqui, momentos de tensão. A gente já presenciou diversos desses momentos de tensão aqui no Boa Tarde Rio Grande. Isso porque são 650 pessoas. A gente vai entrar agora aqui no abrigo e explicar um pouco. Tem criança correndo, brincando aqui de carrinho. As pessoas ficam aqui neste momento também numa área de fora. A gente vê as crianças jogando bola. Tem também um momento de lazer aqui logo depois do almoço. Mas a gente vai tentar mostrar um pouco mais do abrigo para entenderem como é fácil. São pessoas que nunca conviveram juntas. É uma comunidade que se formou do nada. Se formou num momento, claro, muito delicado para todas essas famílias. A maioria delas perdeu tudo. Mas a gente sabe que isso gera, então, esses momentos de tensão. Não só nas pequenas famílias entre si, esses vizinhos que se criam aos poucos. A gente vê agora os pallets, né? O pessoal da prefeitura estava me contando que esses pallets nem estavam aqui. Foram recentemente colocados. Esse aqui é um galpão, então, do Centro Vida. Já é utilizado para algumas causas sociais, para alguns eventos, coisas do tipo. Mas, nesse momento, está servindo de casas para muitas famílias. O que a gente mais ouve aqui, Mota, nesse primeiro momento, são as famílias reclamando que ainda não receberam nada de auxílio do governo do Estado nem do governo federal. Quem chegou aqui, da mesma forma com que chegou, aqui está. Claro, a gente já vê bastante doação, né? Eles receberam bastante doação. A maioria chegou aqui só com a roupa do corpo. Eu vou tentar, inclusive, conversar com uma família, que eu conversei aqui mais cedo, aqueles que nos deram, assim, um panorama um pouco maior. Mas o que eles mais reclamam é da falta de auxílio, porque eles querem sair daqui. É um lugar que é para ser provisório. Eles perderam tudo. Aqui tem pessoas de todas as regiões. A Zona Norte de Porto Alegre, tem pessoas da região das Ilhas também. A gente sabe que tem gente que não quer aparecer nesse momento. Claro que a gente vai respeitar. Mas para mostrar para você de casa a realidade aqui neste momento. Oi, querido, tudo bem? Como é que é teu nome? Ninguém. Ó, tem gente que quer aparecer aqui nesse momento. Também tem muita criança por aqui. Vamos tentar unido conversar aqui com essa família. Tudo bem? Como é que é teu nome? Anali. Anali? Quantos anos você tem? Ó, quis conversar com a gente, depois ficou um pouco tímida. Existiu de conversar conosco. Mas o que a gente vê aqui é isso. Aqui à esquerda, ó, tem o pessoal da enfermaria. Aqui tem um posto de saúde que eles montaram nesse momento. Das 8 às 6 horas da tarde. Também está funcionando por aqui. E a gente vê diversas famílias. Eu vou pedir para um pai que conversou comigo mais cedo, a Ademir aqui, para ele vir conversar conosco mais uma vez. Gabriel! Ô, Gabi! Gabi Dias! Oi, Mata, pode falar. Deixa eu colocar uma coisa muito clara aqui. O nosso compromisso, representando esse grupo de comunicação tão importante no país, que é o Grupo Bandeirantes, né? Nós temos o compromisso sempre com a verdade. Eu quero tirar dúvida. Houve ou não houve o abandono por parte desta agência humanitária, a Adra, que ontem, por volta das 11h30, né, pouco antes da meia-noite, teria ido embora. Houve ou não houve o abandono? Segundo o pessoal da Adra, eu conversei com o Cristiano, que é um dos administradores, inclusive, pedi para ele estar ao vivo aqui conosco no Boa Tarde o Grande. Ele está numa reunião com o pessoal da prefeitura. Eles saíram ontem porque teriam sido hostilizados, então, nesse período da noite, e retornaram hoje de manhã. Foi isso que ele me passou de informação. Bom, e quem é que teria hostilizado os representantes da Adra? Adra, inclusive, é ligado à igreja, é uma agência humanitária ligada à igreja adventista do sétimo dia, e teria um contrato com a prefeitura. Você chegou a confirmar isso, Gabi Dias, sobre esse contrato junto à prefeitura aqui da capital? E esse grupo que teria aí confrontado os representantes da Adra, quem informaria, quem estaria nesse grupo? É algo de política no meio dessa história aí, Gabi Dias? Exatamente, Mota. Teria virado uma coisa política. Sim, a Adra é contratada pela prefeitura aqui de Porto Alegre, e esse grupo, liderado por essa pessoa, que seria um voluntário daqui, no início estava fazendo voluntariado, o pessoal comentou aqui comigo que é uma pessoa que estava fazendo voluntariado, mas tinha uma equipe junto com ele, gravando, então, daqui a pouco ele entregava uma marmita de comida, depois ele entregava um colchão, entregava um cobertor, e teria uma equipe o tempo todo gravando ele. Provavelmente é uma pessoa que vai se candidatar, né, nas eleições ainda deste ano, Então, teria virado uma coisa política neste momento, e essa pessoa ontem, então, teria tomado conta do abrigo junto com outras pessoas, um grupo de aproximadamente 25 pessoas, uns homens mais fortes, me relataram, alguns lutadores, né, seriam, e aí hostilizado, então, esse grupo, e por isso a Adra teria saído ontem à noite por uma questão de segurança, e aí retornado já na manhã de hoje, Mota. Sobre as reclamações que você citou, Gabi Dias, Eu também recebi através do meu próprio Instagram, reclamações aí de que as pessoas teriam recebido uma peça de cada roupa, portanto, uma calça, uma camisa, uma cueca, uma toalha de banho, e quando pediriam, olha, me dê, me consegue mais uma toalha de banho, teria ouvido uma resposta negativa. Fora isso, a reclamação que mais chegou no meu Instagram particular, o arroba Alexandre Mota TV, é que o pessoal todo aí, você me atualizou agora o número, são mais de 650 pessoas, estariam tomando banho gelado, ou o banho quente ficaria fora do galpão, numa espécie de contêiner e um banheiro só com água quente. Você confirma isso, Gabi Dias? O que eu tenho de informação, que eu conversei com o pessoal do governo do Estado que estava aqui, é que eles tinham aqui, em primeiro momento, 15 chuveiros elétricos, como tem muita gente, como a gente falou, 650 pessoas tomando banho aqui, né, diariamente, esses chuveiros, a maioria que teria sido colocado no sábado funcionando, 15 chuveiros seriam queimados e já no dia seguinte tinham só três funcionando, mas eles estão em manutenção ainda, vão ser consertados. Até queria conversar, Mota, a gente conversa agora com a Raquel, ela que está ficando aqui no abrigo, essa é a Bianca, pequena filha dela, de um ano e oito, né, a Bianca? Um ano e quatro. Um ano e quatro, perfeito, Raquel. Muito obrigada por conversar conosco. Quero que tu nos atualize da situação aqui do abrigo. Mota pergunta dos chuveiros, vocês estão tomando banho com água quente, como é que está a situação aqui do abrigo? Conta para o pessoal que nos acompanha nesse momento, uma boa tarde. Boa tarde. A situação aqui no abrigo está horrível, né, para tomar banho, uma obrigalhada, tem que ficar esperando. Tem água quente, Raquel? Tem alguns chuveiros, uns dois chuveiros quentes, o resto tudo queimado. Os chuveiros na maioria não estão funcionando? É, não estão funcionando. E aí me conta um pouco, tu me contava, né, tu, neste momento, tu recebe, então, o auxílio, tu recebe o Bolsa Família, né, cai na tua conta, tinha falado R$ 800,00, é isso? Sim, o Bolsa Família caiu, R$ 800,00 caiu na minha conta, mas os outros benefícios que o governo prometeu que vai dar para a gente, ainda não caiu até agora, não recebi até nada, nada, nada. E tu e o teu marido, teu marido está desempregado, a gente já conversou também com ele, e vocês, então, a vontade de vocês é sair daqui, até o momento. Só esse Bolsa Família vocês receberam, então não vão conseguir sair com essa grana. Com certeza, esse tal de Bolsa Família que a gente pega, não vai construir a nossa vida de volta, que a gente perdeu tudo, né? Nós perdemos tudo. Onde é que tu mora, Raquel? Ali na Farrapa, os navegantes no Maitá, na Vila Cobal, ali. É, para quem não conhece, Mota, onde a Raquel mora é aquela obra das alças ali do Guaíba, vocês já deveriam ter sido retirados ali e ainda não foram, né? Ali já era para nós não estar mais ali, já era para nós estar com a nossa casa já, que o governo, né, prometeu para nós, o DENIT, fez cadastro tudo lá para nós, lá na Cobal, lá, o povo lá, fez o cadastro tudo, prometeu dar para nós a compra assistida, para nós sair dali e ganhar a nossa casa. Até agora nós estamos lá esperando. Até agora não ganhamos nada. E como é que tem sido o dia a dia para ti no abrigo? Tu não saiu ali do local, não foi retirada do local onde tu mora, a tua casa pegou água, né, a água chegou super alta. Como é que tem sido esses dias aqui no abrigo? A gente tinha falado de um pouco de violência, a gente sabe que teve uma situação específica também na noite de ontem. Como é que tem sido para ti que tem três filhos pequenos aqui? Para nós aqui está complicado, sabe? Não temos segurança nenhuma, é violência aqui dentro, aqui é brigaiada, todos os dias a gente não dorme direito, a gente tem que ficar a noite toda acordada, né, cuidando dos nossos filhos. É uma complicação assim, um desespero perante, né, um desespero assim, ó. Eu estou entrando dentro de pressão, né, porque eu não aguento mais, não aguento. Só queria a minha casinha, que o governo, o Denis, sei lá quem for, desse a minha casinha, que prometeu, desse para a gente. Só quero a minha casinha, só isso. Você quer sair daqui, né? Só quero sair daqui, a minha vida de volta. Só a minha vida de volta, só isso que eu quero, a minha vidinha que eu tinha antes. É isso então, Mota, esse é um pouquinho do resumo, né, das pessoas com quem a gente conversou aqui no Abrigo, nesse primeiro momento pelo menos. A gente sabe que tem situações de violência acontecendo por aqui, segundo a Prefeitura e o Governo do Estado, já está tudo controlado. Hoje a Adra já está administrando o local e as coisas estão controladas, mas é essa realidade aqui que a Raquel relatou para a gente. A maioria dos chuveiros queimados, né, Raquel, bastante violência. A senhora quer conversar conosco? Não, a senhora não quis conversar conosco. Mas está ali concordando aqui comigo, é uma das pessoas também que está aqui no Abrigo, ela fez um sinal que estava concordando comigo com a cabeça, porque essa é a situação que a gente vê, ó. Olha só, as pessoas separadas, mais ou menos ali, as famílias aqui nos palates, as crianças espalhadas e bastante tensão, né, como a gente falou, uma parte muito política, Mota, acontecendo aqui também. Quando entra política no meio, aí vai embora qualquer tipo de organização, aí vai embora qualquer tipo de ordem, interesses políticos, né, que a gente viu e a gente vem acompanhando desde o início essa tragédia toda, gente com uma finalidade, né, de aproveitar a situação para ter visibilidade, tendo visibilidade, alcançar o benefício próprio, não benefício das outras pessoas. Chegar aí, né, a lançar candidatura para a Câmara de Vereadores, para prefeituras das cidades atingidas, infelizmente, isso vem acontecendo. Infelizmente, vem acontecendo, né? Mas nesse caso do Centro Vida, há uma situação que precisa ser resolvida. Se a Adra voltou, que a Adra que tem o contrato com a prefeitura, eu recebi informação pela produção que teria um contrato aí de 3 milhões. Que a Adra resolva, coloque ordem, né? Como a gente mostrou semana passada, aquele outro abrigo na Zona Sul de Porto Alegre, se eu não me engano, na Cavalhada, que tem uma organização não governamental, uma ONG, Volunteer, se eu não me engano, o nome da empresa, da ONG, né? Não é uma empresa, é uma ONG. Uma ONG, inclusive, que atua em outros países. Então, assim, para o negócio funcionar, tem que ter, no mínimo, no mínimo, organização. Quando não se tem organização, quando o negócio é falho, né? Um toma conta, aí o outro também quer aparecer. Aí vê, porque está todo mundo muito tenso, está todo mundo esgotado, física, mentalmente, a saúde mental das pessoas está abalada. Então, para acontecer, para uma conversa virar um bate-boca, e um bate-boca virar vias de fato, virar uma agressão e uma briga generalizada, ó, é um estalar de dedos. Então, assim, é importante a presença da Brigada Militar nesse local, além da Adra, né, dos representantes da Adra, dessa agência humanitária, é importante que a Guarda Municipal, ou ainda estamos aqui recebendo muita ajuda de outras polícias militares, polícias civis, guardas municipais, a GCM, lá de São Paulo, da capital paulista, a Guarda Civil Metropolitana, ainda está em território gaúcho. Então, é preciso colocar ordem na situação, porque pode acontecer uma briga generalizada e uma tragédia terrível também, né? Fora a tragédia que essas pessoas já estão aí vivendo esse trauma danado, e, lógico, todo mundo quer voltar à normalidade, quer voltar para a casinha, para o teto. E o que disse aquela, a dona Raquel, a entrevistada da Gabriela Dias, sobre o DENIT, é verdade. Aquele pessoal que fica junto à alça de acesso inacabada da nova ponte do Guaíba, já era para ter sido retirado de lá há muito tempo. Vamos ver se agora, né, se agora o governo federal vai cumprir com essa obrigação, né? Porque voltar para lá não tem como. Então, pegar esse pessoal, que já deveria ter saído para a conclusão das alças de acesso da nova ponte do Guaíba, que esse pessoal receba aí, né, através do planejamento do governo federal, receba aí as casinhas, né, receba o mínimo de dignidade, porque quem não tem teto nesse país não tem dignidade. Simples assim. Obrigado, viu, Gabi Dias. Ah, fora, ô Gabi, só para complementar, fora os desabrigados, tem um espaço aí destinado a animais também que foram resgatados, né? Exatamente, Mota, eu ainda não tive a oportunidade de ir, porque a gente chegou direto aqui e pegamos a fila do CRAS, que é outra polêmica aqui na frente do Centro Vida, mas tem um centro, sim, com diversos animais um pouco mais para baixo aqui dentro do Centro Vida, onde os animais também estão sendo acolhidos, né, e atendidos por veterinários voluntários, Mota. Tá certo, então. Obrigado, viu, Gabi Dias. Daqui a pouco eu volto contigo, ó, o Totó aí, ó, descansando, ó, pensativo, né? Lógico, os bichinhos também estão sofrendo demais com toda essa situação, né? Olha, o recuo da enchente no centro histórico aqui da capital intensificou o trabalho...